Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Dus, Eduus, você que sabe. Bom, o outro Edu, o Pomper, ele falou pra vocês aí num vídeo anterior sobre o jogo Coach Express que vai estar sendo lançado aqui no Brasil pela MeepleBR. Eu adoro esse jogo, achei uma excelente notícia, foi um jogo que até demorou pra estar saindo aqui no Brasil, vencedor aí de Spielberg, acho ele muito divertido. Tá? Eu queria falar um pouquinho pra vocês das expansões desse jogo, tá? Eu tenho aqui as duas primeiras expansões, eu acredito que a terceira não tenha saído ainda, mas já foi anunciada. Tá? Eu queria te falar um pouquinho sobre quais as novidades de cada expansão, tá? A primeira expansão é a que tem os cavalinhos e a carruagem, tá? Então o que que acontece? É, você agora tem esses meeplezinhos aqui de cavalo, deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui, ó, isso, ó, tá? E aí cada jogador, no começo da partida, ele vai andar com um cavalinho. Como é que funciona isso? Todo mundo esconde, né, o seu cavalo, aí coloca na mão, né, aí você meio que esconde assim se ele tá na sua mão ou não. E aí começa pelo último vagão. Todo mundo revela ao mesmo tempo, se não tiver nada, é, você passa, se tiver com um cavalinho na mão, você desce naquele vagão. E aí vai fazendo assim até cada jogador, é, 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 entrar em um dos vagões do trem, né, é um assalto ali que, como se o pessoal tivesse vindo. E aí o que acontece? O cavalinho, ele vai ficar do lado do seu vagão, tá? E aí ele passa a ser uma forma adicional que você pode se movimentar durante o seu turno. Você, cada personagem vai ganhar uma carta dessa aqui pro seu deck, tá? E aí você passa a poder se movimentar, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo do vagão, né, Você, você pega o cavalo e pode ir tanto pra frente quanto pra trás. Um detalhe é que tem que ter um cavalo do lado do seu vagão. Se você jogar essa carta e por acaso não tem mais um cavalo, né, porque depois que você chega no trem, não tem mais dono de cavalo. Quem usar o cavalo, usou. Então às vezes tem só um cavalo do lado do trem, alguém age antes de você, pega aquele cavalo, quando você for fazer a ação do cavalo, às vezes não tá mais lá. Uma outra coisa que tem na primeira expansão é essa carruagem aqui, ó, que ela fica do lado, ela começa, né, do lado da locomotiva, tá? E ela tem um camaradinho que fica aqui também, ó, que é esse outro aqui, tá? E aí você pode, tem alguns reféns que você pode pegar aqui na parte de dentro e em cima aqui, quem fica aqui, o cocheiro no caso, né, se ele levar um soco, ele solta uma maleta daquelas de dinheiro, né, a famosa caixa forte. Hum, vamos lá. A segunda expansão, o que ela traz de interessante? Uma coisa interessante que ela traz é que agora você pode jogar o jogo com oito pessoas, tá? Ela traz uma personagem adicional, que é a Mei, tá? Ela tem uma habilidade bem bacana, que permite que ela, quando ela sobe ou desce de um vagão, ela pode ir pra um adjacente, tá? E ele traz também uma nova forma de jogar, que é o xerife, tá? Agora você passa a poder jogar com o xerife. O xerife, ele joga completamente, ele também programa a ação, tá? Mas ele joga completamente diferente dos outros jogadores, e ele tem que, na verdade, tentar capturar, né, ou atirar nos outros jogadores. Ele tem, tipo, como se fossem umas missõezinhas, tal. Eu, pessoalmente, ainda não joguei com o xerife, né, mas aí pra você jogar de oito jogadores, você jogaria com o xerife, mais a Mei, tá? Ele também traz um novo vagão, que é um vagão que ele tem essa divisória aqui no meio, ó. Não sei se dá pra ver aqui, mais ou menos, seria um vagão prisão. Tá vendo a portinha dele ali, ó? Tá? E aí você tem também aqui uma regra que você pode... Cada bandido aí tem um comparsa, né, que ele pode vir e pegar esse... Resgatar esse comparsa aí do último vagão. E no caso, se você joga com o xerife, você também pode prender os personagens aqui dentro do vagão, tá? E aí também tem uma carta nova, que é essa daqui, ó. Que é essa da ideiazinha, né? O que ela faz? Você pode ou resgatar ou sair da prisão usando ela, ou você copia a última carta jogada por um jogador, que não seja uma ideia. Então, é uma carta bem interessante aí pra entrar no deck. Certo? Espero que você tenha desconhecido aqui as expansões do Coach Express, um jogo que eu gosto muito. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. E aí